Nada melhor do que jogar em casa, onde o time ainda não perdeu, pra tentar voltar para o G4 da Segundona. No estádio da Serrinha, o Goiás enfrentou o Havaí, e logo de cara mostrou quem é que manda por aqui. Se não fosse o pé salvador de Gledson, ou na falta de pontaria na cara do gol, o time esmeraldino poderia ter surpreendido os catarinenses logo de cara. O Havaí até que tentou aprontar com essa bomba de Edilson na entrada da área. Mas o Goiás continuou se impondo em campo. Tentava pelo alto com Bruno Menzenga. Tentava aprontar na área do Havaí, fazendo a defesa tirar de qualquer jeito. Até que Apodi começou a se destacar uma. Duas vezes. Porém, na terceira investida, o lateral aproveitou o erro da zaga. Dominou e quase sem ângulo, bateu firme com a perna direita, abrindo o placar. 1 a 0. E dominando a partida, não foi preciso esperar muito para sair o segundo gol do Goiás. Novamente, bobeira da zaga catarinense. Breno rouba a bola, passa para Bruno Menzenga com tranquilidade. Ampliar o placar. 2 a 0. O Havaí tentou diminuir nesse lance de Alan Costa, mas Tadeu estava bem posicionado. O jogo continuou movimentado no segundo tempo. O Havaí tentava diminuir, Tadeu não deixava. Tentava chegar mais perto do gol, a zaga também não deixava. Do outro lado, Alf Manga obrigou outra defesa de Kledson, que ficou assustado com esse chute de Elvis, que a defesa conseguiu aliviar o perigo. Mas na sequência do lance, cobrança de escanteio, Caio Vinícius apareceu e completou de cabeça 3 a 0. O Goiás queria mais, só que o Havaí tentava diminuir o prejuízo com o Wesley. Tadeu não deixou de novo. E nos acréscimos, adivinha só, Tadeu fechou o gol de novo e garantiu os 3 a 0 para o Goiás. Por enquanto, o Goiás curte aquela sensação de conforto jogando em casa. Em três partidas, três vitórias e agora mais três pontos, que colocaram o time esmeraldino novamente entre os melhores da competição. O Goiás ocupa agora a segunda colocação com 11 pontos. E o próximo jogo que acontece na sexta-feira é um clássico contra o Vila Nova, na casa do rival.